Mulherada é fogo, rapá. O elemento não pode dar meia dúzia de reboladinha aqui. Fica todo mundo babando. Que meia dúzia de rebolada, Bodão. O Peralta arrasou, tá bom? E olha que de dança eu engano. Pelo amor de Deus, arrasou, Gisela. Cê tá louca. O cara é tudo duro, não te sabe nem dançar direito. Tudo duro, Bodão. Cê tá aí com inveja do Peralta, tá? Só porque ele é um artista completo. Que artista? Cê tá completamente louca, artista. Ele é o famoso GBO, sabe que isso? Grande, bobo e otário. Ai, sensível, criativo, talentoso. Você sabe que ninguém mais ia ter a ideia de me mandar um vídeo pela internet tocando música clássica na guitarra. Calma, calma aí, que eu não entendi o que você falou. Repete rapidinho. É, o Peralta me mandou um vídeo tocando música clássica na guitarra. E olha aqui uma das minhas músicas preferidas. Que lindo. Ai, amiga, para tudo. Tô sabendo que vai conhecer a sogrinha hoje à noite, né? Ai, nem me fala, Domingas. Eu tô uma verdadeira pilha por causa desse jantar. Ué? Ó, se você quiser, eu posso ir com você, viu? Eu te dou uma ajuda, como do bom e do melhor, tá tudo certo. Será que esse jantar vai ser assim, normal? Ué? E como é que poderia ser anormal? Ai, eu tô falando desses jantares chiques, sabe? Dessa coisa de regrinha de etiqueta, sabe? Afinal de contas, a família do Gustavo tem dinheiro, né? Hum, será? Então, ó, risca meu nome da lista que agora que eu não vou mesmo. Odeio essa coisa de gente fina, sabe? Um pratinho desse tamanhinho, uma porçãozinha de nada e tão sempre satisfeitos. Odeio. Ô, Domingas, eu tô falando sério. Me ajuda. Eu também tô falando sério, mas é que eu não entendo nada disso, amiga. Quem entende de etiqueta é minha irmã. E mesmo assim, etiqueta de roupa. Eu? E agora? Não sei. Ai, gente, o dia tá lindo, não tá? Hum, Kiara, Kiara. Para tudo e não me esconda nada. O que aconteceu? Ah, não sei. Ai, tá bom. Então eu vou contar, tá? Ai, gente, eu, Andréia... Vocês viram que ele ficou do meu lado o tempo inteiro na apresentação de hip hop? É, a gente viu e... Então, eu tô achando que a sorte virou pro meu lado. Eu tô sentindo uma energia super gracinha. Ele foi tão fofo comigo, tão gentil. Acho até que ele tá gostando de mim. Mas, gente, não o máximo! Pera lá, pera lá, calma aí, rapidinho, deixa eu rir de... Você tá me falando que alguém te mandou um vídeo tocando música clássica na guitarra. É, e foi a declaração mais linda de toda a minha vida. Não, 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 calma aí. Você, assim, só não reconheceu o tal guitarrista que tava tocando música clássica porque no vídeo que você recebeu, ele aparece sem cabeça. É, é. Mas agora eu tenho certeza que meu guitarrista misterioso é o Peralta. Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí que nessa parte a gente não chegou. Calma, tá? Quer dizer, então, que você se apaixonou por esse guitarrista misterioso. E tinha como não me apaixonar? Mas você se apaixonou como? Como assim? Você se apaixonou muito, pouco, ou mais ou menos. Mas assim... Completamente, tá bom. E olha só, preste atenção. Se você visse, se você visse esse tal guitarrista misterioso agora, na sua frente, o que você ia falar pra ele? Sei lá, se o Peralta chega... Não, não, esquece o Peralta, esquece o Peralta, deleta. Assim, se concentra no que você vai falar pro seu guitarrista, entendeu? Ah, tá, tá. Ah, eu falaria que eu achei lindo o que ele fez, que ele é um cara maravilhoso e que eu me apaixonei por ele. E você não sabe há quanto tempo eu tô esperando escutar isso de você. Tô falando com você. Tá falando comigo sim. Tá falando comigo sim. Sou eu, seu guitarrista misterioso. Sou eu. Vai desembucha, parceiro. Pode começar a falar. Pegou ou tá pegando. Que irmã é pegou ou tá pegando, Peralta? Não é assim que funciona, não, bro. Ô, peraí, peraí, rapaz, qual é a acima de mim, André? Você acha que eu não vi? Eu vi a Ruivinha lá te enfeitiçando. Diz aí. Tá apaixonado pela Chiara agora? Como é que é? Apaixonado. Relaxa, Peralta. Desse mal, o André é esse aqui não sofre, bro. Ah, você acha que eu não vi? Eu vi. Eu tava lá detonando o prego do Pedro lá no duelo, mas só de olho em vocês lá. Lá no Titi, na arquibancada. Diz aí. Você tá investindo mesmo pesado na Ruivinha? Investindo? É. Podemos dizer que sim. Tá bom, eu até acho a Chiara uma gatinha e tal, mas ela tem um papo que eu vou te falar. Ela é um tal de duende, é gnomo, até maçã no canteiro a garota coloca em conselho de amigo. Essa garota é chave de hospício. Sai fora. Relaxa, Peralta. Calma, rapaz. Eu não tô nem um pouco afim de ficar com ela, não, brother. Relaxa. Não tá afim e ficou lá gastando saliva tua pra quê? Sabe pra quê? Pra ela me achar o cara mais gente boa desse colégio, Peralta. É maneiro, mas pra quê? Comecei minha carreira política, brother. Lembra o que a gente tinha conversado? Uma boa imagem é tudo, brother. Brincadeira você pensar que o Peralta fez uma coisa dessa? Fui eu! Eu que mandei o vídeo pra você, cara. Isso só pode ser piada, né? Eu vou rir pra não chorar. Chorar, Zé. Que chorar vai ser... Olha só. Escuta. Escuta. Fui eu que mandei... Chega, Bodão! Não tô gostando disso. Não rola nada entre a gente, tá bom? Eu tô gostando de outro. Você tá se aproximando de mim pra se aproveitar isso. Se aproveitar, Gisele. Se aproveitar, pelo amor de Deus, se aproveitar. Presta atenção, cortaram a minha cabeça e agora o Peralta que vai roubar a minha ideia. Você. Só faltava essa. Claro que... Gisele, olha só. Droga! Ela se apaixona por mim e me despreza desse jeito agora. Complicado assim, né?